Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma inspiração de cores, né? Esse trabalho foi minha filha que fez e eu esqueci, gente, de gravar assim em detalhes para vocês, que nem eu venho gravando aí nos últimos dias, né? Cor por cor eu paro, venho mostrar, gente, dessa vez a gente não lembrou disso, tá? Mas eu vim aqui trazer pronto, né? É o que importa e que vocês gostam de ver também, tenho certeza. Então, meu filho fez uma combinação linda de cores, né? Tem um cliente, gente, que ele falou que gostaria, né? De cores mais escuras, tá? Mas tem detalhinho aí, gente, com a corzinha mais clara, mas não é branquinho, tá? Então, assim, ele gostou muito aí do tapete, né? Então, já está vendido, tá? Foi vendido aí super rápido, foi mostrando e ele já ficou, nem precisou de estar postando em outros lugares para estar vendendo, tá, gente? Então, por enquanto, só mesmo o cliente tem essa foto, viu, gente? Vocês estão vendo aqui quase que em primeira mão, né? Ainda não postei, já, já, eu vou lá no Instagram postar para vocês verem, tá? E vocês, terminando esse vídeo, gente, passa lá, crochê Pesadria Oficial, tá? E dá uma olhadinha na foto, se você gostou, pode sim, tá fazendo print, pode fazer igual, não tem problema, tá, gente? Eu fico é feliz de estar inspirando vocês aí, tanto com o modelo, né, quanto com a combinação de cores, tá? E esse aqui, gente, sem dúvida nenhuma, ficou uma das combinações mais lindas que a gente tem feito ultimamente, né? Então, minha filha já tinha duas bases dessa aqui pronta, porque ela ia fazer parzinho, né, de tapetes, então já tinha pronto. Aí, gente, ela resolveu estar utilizando ele, né, tá reutilizando ele aí, ela tinha outras ideias, né, para esse, para usar com essa cor aqui, mas, gente, ela uniu aí o útil ao agradável, né, que já estava pronto, já estava adiantado, dava para terminar mais rápido, né? E tinha muito tempo, gente, que ela não fazia parzinho de tapete, né? Aliás, o contrário, gente, tinha muito tempo que ela não fazia tapetes avulsos, né? Ela estava aí só fazendo mesmo parzinhos de tapete. E ela fez esse aqui, gente, ela gostou muito, porque é uma coisa rápida, né? Ela fez em pedacinho de tarde, ela fez esse tapete, porque ele já estava aí com a base começada, então ela gostou muito e ela mesmo decidiu que a partir de agora ela vai fazer mais tapetes avulsos, do que parzinho, né? Porque o parzinho, né, gente, querendo ou não, ele é mais demorado, né? Quando você já vê, porque o bom do crochê é aquela curiosidade que a gente tem para ver como que vai ficar depois de pronto. Agora, o parzinho, a gente não tem isso, né? Você termina o primeiro, aí você já quer, já viu ali o resultado, você já quer começar de outra cor, mas não, tem que terminar aquele outro que também está começado, né? Então, funciona assim. Continuando, gente, até eu mesmo estou gostando também de trabalhar, né, peças únicas aí, porque é muito bom, né, gente, usar aí as sobrinhas, né, que a gente tem em casa e a gente quer ansiosa ver o resultado mais rápido, né? Deixa para mim nos comentários, gente, se vocês gostam de pronta entrega ou encomendas, tá? Então, sobre esse trabalho aqui, já já eu vou abrir, vou mostrar para vocês, tá? Essa combinação de cores mega linda e vou medir também, viu, gente? Porque a gente não mediu ainda, tá? Eu só fiz aí a foto de capa, a foto, né, do tapete e só, tá? Então, a medida vocês vão ver aqui junto comigo, tá bom? Então, gente, sobre as cores que foram utilizadas, foram essas cores aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, foram quatro cores, né? São barbantes da crochete, gente, esses barbantes estão em promoção, você pode estar comprando diretamente da fábrica, tá, gente? Super seguro, enviam para todo o Brasil através da transportadora, tem cinco kits, gente, na promoção durante todo esse mês de setembro e tem barbante, gente, que tá saindo a R$13,98 o cone, então tá muito barato, né, gente? Fio de polipropileno tá saindo a R$9, então, muito barato mesmo, corre, faça seu pedido, vou deixar o cupom de desconto passando aqui na tela para vocês usarem à vontade, tá? Tem kit que eles parcelam em até seis vezes sem juros no cartão de crédito e tem kit também que tem frete grátis ou um descontão no frete aí, viu, gente? Então, tá super compensando. Os números do zap dos vendedores deixo para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E as fotos dos kits de promoção, gente, inclusive tem um kit de Natal que tá um encanto, gente, que coisa mais maravilhosa. Então, eu deixo todas as fotos para vocês no finalzinho desse vídeo, tá? Aí você faz o print, chama o vendedor, se você ficar com alguma dúvida, precisar de ajuda para comprar, você pode estar me chamando para mim estar tirando suas dúvidas, tá? Então, é só deixar aí nos comentários como que compra, que eu envio tudo certinho para vocês, tá? A forma aí de vocês comprarem, tá? Então, sobre as cores que foram utilizadas aqui foram as seguintes. Minha filha utilizou a cor cru número 6, utilizou também, gente, a cor laranja cenoura, gente, olha que perfeição essa cor. Eu sou apaixonada nesse laranja, gente, é o laranja cenoura, tá? Se você gostou, anota aí para o tapetinho do seu também, tá? Se você quiser fazer aí o tapete igualzinho esse. Essa cor aqui, gente, a primeira vez, né, que eu pedi dela, tá? A primeira vez que veio dessa cor para mim é a cor telha. Gente, que coisa mais linda! Já estou imaginando outras combinações de cores, né, com essa tonalidade aqui, gente, mas é perfeita mesmo, tá? Essa é a cor telha. Olha, linda, né? Bem limpinha, tá, gente? É... E essa cor aqui, gente, que eu gosto muito também para estar usando aqui nos trabalhos, que é a cor marrom café, tá? Está muito lindo também, é aquele marronzão bem forte, bem escuro, né? Aqui, gente, está dando reflexo, tá? Não está muito essa cor aqui na realidade, não, tá? Ele é marrom café. Agora, gente, eu vou abrir um espaço aqui na minha mesa para me estar mostrando para vocês, tá? Porque eu quero que vocês vejam, né, como ele ficou retinho na mesa, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, olha. Acho que não vou conseguir o espaço aqui, tá pouco, gente, mas dá para vocês verem, né? Vou tirar mais um pouquinho aqui para me estar mostrando, gente, vocês precisam ver como é lindo, viu? Deixa eu abrir mais espaço, né, para vocês terem uma visão melhor. Então, gente, olha que lindo. Esse modelo aqui, ele tem videoaula, tá? Vou deixar o link aí disponível na descrição do vídeo, o importante é só vocês clicarem em cima do título do vídeo, gente, que ele vai estar abrindo aí uma lista, né, com os links que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, cru, laranja e cenoura, telha e marrom café para finalizar, tá, gente? Olha que coisa mais linda. Sobre a videoaula, já falei? Acho que já, né, mas vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E agora, bora pegar uma fita para medir para vocês verem aqui, né, gente? Já deixei aqui, tipo, perto, porque eu sempre esqueço ela, e eu falei, agora ela vai ficar aqui pertinho da minha mesa de gravação, que é para não esquecer. Então, bora medir aqui para vocês verem, tá? Olha, colocando lá na pontinha do bico, né? Segurar aqui, vou rodar aqui para vocês verem. Olha, gente, 71 centímetros, gente, ficou enorme. 71, deixa eu colocar ele bem retinho aqui e medir de novo aqui para mim ver, gente. Aqui mediu 70 centímetros. Eu acho que no jeito que eu girei ele, ele deu de aumentar um pouquinho, tá? Então, 70 centímetros, agora vamos ver aqui na largura, né? Ficou bem larguinho também, eu gostei, assim, da largura. Olha, gente, na largura ele ficou medindo 44 centímetros, tá? Então, 44 de largura por 70 centímetros de comprimento, tá? Então, ficou um tapetão mesmo, né, gente? Aquele tapete ótimo aí, tamanho ótimo para a porta, né? E que os clientes gostam bastante, né? Ai, gente, lindo, né? Nossa, como eu gostei. Já estou imaginando o jogo com passadeira, jogo de banheiro. Tudo fica bonito nessa cor, né, gente? Então, agora é com vocês, tá? Minha filha fez aqui uma peça, então, se vocês gostaram, vocês copiem, façam igual, façam o kit, me mostrem depois, tá? Se você vai fazer jogo de cozinha, ou se você vai fazer um joguinho de banheiro, ou parzinho de tapetes, não tem problema, gente. Faz e me manda foto lá no direct, tá bom? Eu gosto muito aí de ver o trabalho de vocês aí, né? E é muito bom também saber aí que a gente inspirou vocês em alguma coisa, tá? Tá? Combinado? Então, gente, deixa aí nos comentários se você chegou nesse vídeo aqui e ficou até agora, aqui, até no finalzinho do vídeo. Quero pedir que vocês deixem coração laranja aí nos comentários, tá? Se você não conseguir deixar coraçãozinho laranja, pode estar deixando o coração vermelho mesmo, tá? O importante aqui é pra mim saber que vocês estiveram aqui, ficaram até o final e que você gostou aí do nosso trabalho, tá bom? Combinado, gente? E é isso, deixa seu comentário também, eu vou responder aí com todo carinho, tá? E curtam muito o vídeo, se você gostou, envia pra um amigo, pra uma amiga que faz crochê. Também aí, gente, naquele grupo, né, de crochê que você participa, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau! Tchau!